Hoje o produto de leite não é fácil, principalmente no estado do Mato Grosso, o estado do Mato Grosso é um estado maravilhoso, mas ele tem uma parte muito do extremo, nós temos muita comida nas águas e pouco comida na seca. Então para você possa estruturar, fazer silage, fazer capineiro, isso é muito caro. E o produtor que não tem acesso a crédito, ele tem dificuldades. É uma iniciativa extremamente válida, essa aqui é a oitava reunião, e uma reunião extremamente produtiva, tendo em vista que nós tivemos alguns encaminhamentos de fortalecimento dessa cadeia plantiva efetivamente. A proposta que nós fizemos foi da criação de um programa específico para essa cidade de estado em Mato Grosso, programa que se assemelha de certa forma com o que já está sendo praticado dentro do município Carvalho, onde foi criada uma lei, uma lei específica chamada Lei do Águas da Gente. Nós vemos que a frente parlamentar do leite, ela está dando voz ao produtor. Nós produtores sempre ficamos esquecidos no campo, não tem entidade que defende o produtor para falar ou do preço do leite, ou da genética, ou do melhoramento do capim, ou de uma capineira boa. A gente como associação, nós vamos ouvir o produtor para tentar trazer um projeto do produtor para a frente parlamentar, ou que seja para a empaera, ou que seja para a prefeitura, qualquer órgão que mostrar que o produtor tem necessidade de trabalhar e ganhar dinheiro, e tem como melhorar a produção de leite, ou que seja a carne que ele produz na propriedade dele. Só que não é preciso de alguém que invista o dinheiro para nós dar o início de pontapé, que é aumentar leite ou engordar gado. O caminho das pedras é muito simples. É dar condições e assistência para o pequeno. Ele vai ver que a vaca dele não está produtiva, ele gosta dela, mas ele vai ver economicamente a hora dele trocar essa vaca por um aqui da produção. Mas para ele ter produção, ele tem que ter alimento, ele tem que ter assistência. Então nós temos tudo para nós ser referência no mundo. Faltamos só acreditar em nós dentro. Então o político, o prefeito, as entidades, acreditaram no pequeno produtor. Nós temos já hoje duas leis aí que já foram aprovadas pela Assembleia. Uma é para a facilitação, a desburocratização de pequenos agrodutores do Estado, e a outra é justamente para crédito para pequenos produtores que não têm acesso do crédito tradicional. Ou seja, pequenos produtores que estão em assentamento, por exemplo, não têm escritura da sua área, não têm documento, não têm garantia real. Então o governo do Estado entraria aí subsidiando essas pessoas para a aquisição de crédito. Isso é um caminho muito bom, muito fácil. Essas leis já existem e precisam ser regulamentadas. Nós estamos trabalhando para isso. Outra proposta que fizemos aqui para melhoramento genético e para aumentar a distribuição de novilhas já prontas para produção seria os parlamentares colocarem suas emendas parlamentares para a aquisição da segunda novilha. O governo do Estado tem um programa para que ele entregue uma novilha e o produtor compra a segunda novilha. Muitos produtores não aderem a um programa justamente pela compra da segunda novilha, porque a genética custa caro. Então nós estaremos entrando com emendas parlamentares para subsidiar a segunda novilha. Tudo isso são ideias que surgiram aqui na reunião da Frente Parlamentar e que nós vamos batalhar para que sejam realidades. A AgroNews é informação para quem produz. A AgroNews é informação para quem produz. A AgroNews é informação para quem produz. A AgroNews é informação para quem produz.